Se liga que tem nova aventureira no Brasilzão e essa é das braba e tem uma galera perguntando sobre a R15 Então pra você que tá pensando que a R15 tá assumida, que ninguém fala mais dela, fica nesse vídeo que vai valer a pena, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, temos novidade no nosso mercado brasileiro chegando, tá? E é uma novidade de peso, bota peso nisso meu amigo, é um motaço, tá? E é na categoria Trail, aí o Wesley, o Wesley que é membro aqui do canal, chegou uma moto Trail que você queria, tá? Você vai ficar sabendo de tudo nessa moto agora E também vamos discutir sobre a R15, que ninguém se fala mais dela, ela sumiu, não vai vir mais Cadê essa moto aí, a Yamaha deixou ela perder o hype? Vamos falar tudo nesse vídeo, beleza? E mais uma coisa, se tratando de moto, não dê bobeira, faça seguro da sua moto Não dê bobeira, pessoal, aqui no Brasil tá difícil demais ficar sem seguro, tá bom? Porque, ó, o índice de roubo tá nas alturas, saiu um top 10 aí e a porcentagem só sobe, tá bom? Então, pelo amor de Deus, faça um seguro, mas também não caia na mão de qualquer seguradora, tá bom? Aqui, ó, corretor Santana, é muito bom você ter uma pessoa que corra atrás pra você do melhor seguro possível Pra que você não seja, né, enganado Sabemos que tem muitas pessoas aí por trás de organizações que não vale muito a pena a confiança Então, é sempre bom você ter uma pessoa de procedência te representando, tá? Corredor Santana, 30 anos no mercado, ajudando milhares de pessoas, tá bom? Então, vamos falar do vídeo em questão, tá? Bora! Beleza, vamos começar falando, então, da nova moto que chegou no Brasil Olha só, Husqvarna Norden 901, Expedition, aventureira, chega ao Brasil, saiba o preço, tá? A gente já vai saber do preço dessa moto já já O modelo conta com suspensões ainda mais avançadas e pacote de acessório para longas viagens A marca sueca acaba de inaugurar a segunda loja no Brasil Olha isso, cara, show de bola, né? A marca acabou de chegar, tudo bem, mas vamos dar uma olhada nas fotos da moto Geralmente, eu não fico lendo muito site, não Mas, como é uma notícia muito quente, se vocês quiserem um vídeo mais naquela pegada, né? Editada com imagens e vídeo, deixa aqui na descrição, tá? E também deixa a sua opinião sobre essa moto, o que você acha, tá bom? Isso faz muito sentido pro nosso mercado, enfim, tá bom? Mas, com certeza, será uma moto pra poucos, né? A gente pode ver aqui pelo farol, né? A gente vê, olha, é uma big trail das braba, raizona mesmo, ó Suspensão zona, suspensão invertida, né? Parece que tem uma tecnologia aqui no protetor das mãos, né? Vamos ver, ela já vem bem equipada com protetor aqui de motor, né? Com um separador de alforos aqui atrás Ó, tá? A moto é braba, né? Consequentemente, o preço também vai ser daquele jeitão, né? Sistema de iluminação é full LED, como vocês estão vendo aí A moto, mais fotos dela, muito bom Caramba, a moto é linda É na pegada ali da Africa Twin, né? É, Teneré 700 Alguns, né? Falaram pra mim que é na pegada da Teneré 700 Ó, o escapamento embaixo do banco, como deve ser É uma trail raiz, meu amigo Disco de freio duplo na dianteira Na traseira tem um disco normal Com certeza tem a tecnologia ABS desligável também Uma moto, pá, né meu amigo? Não tem o que dizer não Uma moto zica demais Vamos ver mais fotos dela Desse ângulo agora Caramba, que moto impressionante, cara E tá no Brasilzão agora Vamos ver o preço Se vai ser impressionante também, né? Vamos ver o preço E tá aí, Husky Varna E agora, né? Essa foto aqui Muito show de bola Do Rafael Mioto aqui na matéria E lendo mais a respeito Vamos lá Tá? Vamos ver aqui, ó A nota do Expedition está equipada Com sistema de partida a frio Além de manobras aquecidas Olha isso Ajustáveis E o assento do piloto Fornece aquecimento instantâneo Caraca, mano Ideal pra viagens em regiões A temperatura é mais fria Pra falar dos climas mais gelados A nova moto Husky Varna Conta com uma nova bolha mais ampla Que busca uma dissipação de vento Ao redor da motocicleta Protegendo ainda mais o piloto A Expedition conta de série Com vários acessórios inclusos Incluído bolsas laterais Com capacidade para 36 litros Meu Deus Quem gosta, né? De viajar bastante Tá aí mais uma opção Zica demais O motorzão, ó Motor de 105 cavalos Caramba Quanto a motorização A Norden 901 Expedition 2023 Conta com um propulsor Motor bicilíndrico De 889 cilindradas De 105 cavalos de potência A 10 E 10 Quilos de torque Caramba Montada dentro de um chassi Composto de uma estrutura De treliça de aço Cromo Molibdênico Nossa Os caras tem uma Tem um modo de falar Peculiar, né? E tem mais Não para por aí, tá? Na parte da tecnologia A Expedition possui dispositivo Com a unidade de conectividade Da motocicleta Emparelhando A um aplicativo Instalado No seu smartphone A Ride Husqvarna Que possibilita ter acesso A sistemas de navegação Via GPS Música Ligações Telefônicos E informação Do tráfego Em tempo real Caramba E aqui Como vocês estão vendo Tem um resumo, né? Das tecnologias da moto Vamos ver aqui Suspensão WPXPOR Oferece custo mais longo De 240mm E ajuste total Cunhos aquecidos E assento do piloto Também Para clima mais frios, né? Torrent Windshield Que eu acho que é A bolha Que ela tem uma bolha maior, né? Sidebag Set Que é as bolsas também Que veio diferenciado Com capacidade, né? Bastante capacidade Cavaleiro de central Skid Plate Que eu não sei o que é Unidade de conectividade Fornece navegadação Turn by turn Mas call out, tá? E seleção de música No smartphone É aquela conectividade, né? Que você consegue Mudar a música No seu smartphone Consegue atender Desligar ligações Enfim, tá? Pacote completo Também atrelado Ao valor dessa moto, meu amigo Não podia ser diferente, né? E aqui Tem mais outras coisas, né? Como o aplicativo Da Ride Resquivar, né? A estrutura de treliça de aço Que já foi falado Motor bicilíndrico Quatro modos de condução Selecionáveis Street, Run, Off-Road e Explorer, tá? ABS de curvas de ponta Comutável Como a Off-Road Que é quando você consegue Desligar a tecnologia ABS na moto A função Easy Shift Controle de tração, tá? Power Assist Clip Clutch Que é embreagem assistida E deslizante, tá? Era muito mais fácil Ter colocado embreagem assistida E deslizante Porque precisava colocar Todas essas trava-línguas aqui Rodas raiadas e tanque De combustível de 19 litros Com autonomia de 400 km É uma moto até que econômica, né? Dado o peso Ou o tamanho da moto É uma moto até que econômica Muito econômica E o valor dessa moto A gente tá chegando No valor agora, né? Galera É uma moto que eu já tô É... É... Assim Adiantando vocês Que não é uma moto barata, tá? E falando em valor Não esqueça De que aqui na descrição do vídeo Estão todos os nossos equipamentos Que usamos aqui No Garage Notícias E também a loja, tá? A loja tá pra mudar Fica esperto Que tá pra ver uma novidade, ó Muito boa Beleza? Vamos pro preço O preço é de R$ 169.900 Ou seja Bem acima dessas vais Como a Ducati Desert X Que sai por volta de R$ 97.990 A nova Husqvarian Chega ao país Ainda importada Com apenas Um lote inicial O que faz o produto Se tornar mais caro Coisas novidades Em relação a Nordem 901 A moto ficou Com a pegada mais touring Com foco no conforto Ideal pra longas viagens Caramba Mano É isso aqui, tá? A notícia Tá no Motul Só vim trazer pra vocês Em primeira mão, tá? Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Outra coisa que a galera Tem perguntado pra mim Em peso É sobre a R15 Será que a R15 Não vai vir mais? Será que o que aconteceu? Galera A R15 Ela ainda não foi Ainda não Ela não foi cancelada Pela Yamaha É um projeto que virá Porém Aqui, ó Segundo o Motul Tá? Vou trazer vocês de novo Aqui, ó Esse Yamaha R15 Esportiva Mais barato do Brasil Mostra pra que vem, tá? Então aqui Não tem nada Falando Que a Yamaha Não vai trazer mais E a galera Tá preocupada Ah, caiu o hype Da moto Não sei o que O importante é a moto chegar Entendeu? O importante é a moto chegar E aqui, ó O Rafael Mioto Deixa bem Explícito aqui pra gente, tá? A pequena esportiva Chega de fato As lojas em novembro Mas as reservas Já estão abertas Pelo valor de 2 mil O preço da moto é 18,990 E coloca com a mais barata Do segmento Enquanto o modelo não chega As ruas Tive a oportunidade E ele fala que ele andou Na moto, tá? E sem sombra de dúvidas É a moto mais potente Na baixa cilindrada Não é naked Infelizmente Mas é uma moto Que tem o melhor painel Disparado Tem a moto Cara, não tem o que dizer A moto é fantástica Entendeu? Vamos ver aqui, ó Se o Rafael Mioto Colocou umas fotos Vamos ver, ó Ó a moto Não tem, tá? Não tem moto Melhor que essa E quando ela chegar Em novembro A gente vai ver Realmente Se a Yamaha acertou Se ela errou Tá bom? Mas É uma moto que Muita gente tá se perguntando Mas cadê a moto? Não vem nunca Galera, é novembro Novembro, tá bom? Novembro a moto tá aí E como vocês podem ver É uma moto linda Ó Bancão bipatido Na baixa cilindrada Meu amigo Tá? Não temos E vai andar demais O único problema agora É em relação ao combustível Vamos ver Como que vai ser, né? E tá vendo aí, ó A motinha preta Na cor azul É Prato com verde, né? Se eu não me engano E também Né? Olha lá O prato com rodas verdes E na cor preta Tá bom? Não tem foto dela Aqui com painel Felizmente Deixa eu ver se eu acho Olha o painel Dessa moto, meu amigo Não tem condição É a moto mais completa Que teremos Por agora Na baixa cilindrada Não tem moto mais completa Que essa Olha o painel Indicador de marcha Tacoma de forma de barra Medidor de combustível Trip A, trip B Enfim A moto é Sem contar que ela tem Shift Light também Na baixa cilindrada Aqui no Brasil Não temos nada igual Então se você quer comprar Tá interessado em comprar Tenha um pouco mais de paciência Que novembro Vai estar chegando aqui A galera perguntou muito Pra mim na live ontem E a moto Até agora Não teve nenhuma Fala da Yamaha Cancelando E não tem o porquê Eles cancelarem também É intuito da Yamaha trazer É interesse da Yamaha trazer Mas Falta ter um pouco de paciência Eu sei que a ansiedade Bate a mil Mas é só ter um pouquinho Mais de paciência Que vai dar certo Beleza? Pessoal Então foi isso Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha Pra geral Beijo no coração E tchau